DJ, os pênis, DJ, os pênis, DJ... DJ, os pênis, DJ, os pênis, DJ, as tú en medio. selected by the E aí E aí Im dos anos, eu sou um,DE que vai ter que dar E eu não sou um, um,ás de novo, eu estou Eu não sou um, Deus, eu estou Os anos, eu estou Agora, eu sou um,ás de novo, eu estou E aí Tchau, tchau Amém. 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 Música P.J. Pushpin